A Record TV exibe o filme Última Viagem a Vegas, no Cine Aventura, deste sábado, 29, às 15 horas, horário de Brasília. Em Las Vegas, os amigos se envolvem em diversas aventuras e desventuras, incluindo competições de dança, apostas em cassinos e encontros inesperados. Eles também encontram Diana, uma cantora de longe, que desperta o interesse romântico tanto de Billy quanto de Paddy, complicando ainda mais a dinâmica do grupo. Ao longo do fim de semana, os amigos reavaliam suas vidas e suas escolhas, confrontando o passado e fortalecendo os laços que os unem. A viagem se torna uma jornada de autodescoberta e renovação, mostrando que a verdadeira amizade pode resistir ao teste do tempo. O filme equilibra humor e emoção, com performances carismáticas do elenco principal, oferecendo uma visão leve e divertida sobre envelhecer com graça, e manter a camaradagem. Tchau, tchau.